Olá, estudantes! Eu sou a Elza Silva, sou a professora de inglês. Como você está? Eu espero que você esteja muito bem. Welcome to our English class. Sejam bem-vindos à nossa aula de inglês. Eu sou parda, cabelos castanhos, de tamanho médio e crespos. Tenho olhos também castanhos e uso óculos com haste vermelha. Estou vestindo hoje uma blusa preta e um guardapó branco. E na parte de trás, vocês podem visualizar um painel com logomarcas da Prefeitura Municipal e da Secretaria de Educação de Feira de Santana. E ao nosso lado, temos a intérprete Cristiane Reis. Então, vamos agora começar a nossa aula de hoje, que promete, porque hoje é o dia da nossa aula inaugural. E a nossa aula de hoje, ela é dedicada aos estudantes do sexto ano. Para começar, vamos assistir a esse vídeo, cujo título é Never Give Up, Traditional Cheese Shopping. E no decorrer do vídeo, vamos descobrir qual é a mensagem que eles nos transmitem para começarmos o ano letivo 2021. Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Tchau. 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 Ok, students. Este vídeo, ele conta a história de uma família que tira o seu sustento vendendo queijos na Proditional Cheese Shop. Todos os anos, esta família participa de um campeonato internacional de queijos, mas sempre conseguiram alcançar, ano a ano, o segundo ou o terceiro lugar. O pai pensa em desistir, mas a esposa e a filha o incentivam a persistir até que eles conseguem vencer o International Cheese Championship, o campeonato internacional de queijos. E a partir daí eles passam a utilizar o selo de qualidade, intitulado Creatively Crafted Cheese, ou seja, queijo elaborado de forma criativa. Então esta narrativa, ela passa para nós uma lição de vida. Sempre devemos persistir para conseguirmos realizar os nossos sonhos. Como diz o título do vídeo, Never Give Up. Nunca desista. Ok? E é com esse sentimento de persistência para realizar os nossos objetivos que nós começamos a nossa First English Class 2021. Então nós começamos a nossa primeira aula de inglês do ano 2021. Ok, students? Let's go! Então, vocês devem estar muito ansiosos porque estão retornando para a escola. É claro que ainda nós não vamos retornar como antes da pandemia. Nós iremos experimentar o novo modelo de ensino que é o ensino híbrido, que consiste basicamente de o estudante ir para a escola assistir aulas presenciais em alguns dias da semana, de acordo com o cronograma que a sua escola vai elaborar. Mas o que eu quero destacar aqui na nossa aula de inglês é que quando vocês estiverem na escola, neste novo modo de aprender e de ensinar, é necessário que a gente continue com os CARES, com os cuidados, para evitar a contaminação com o coronavírus. Ok, students? Então, vamos aprender em inglês alguns cuidados que nós devemos ter no espaço escolar. Don't share plates, glasses or other personal items. Então, não compartilhe pratos, copos ou outros itens pessoais. Use mask. Use face mask. Então, nós já sabemos que o uso da máscara facial, ele é imprescindível para nós evitarmos a contaminação. Wash your hands with soap and water. Então, lave suas mãos com água e sabão. And clean your hands with hand sanitizer. Lave ou limpe suas mãos com álcool em gel. Além disso, é importante que no espaço escolar, em outros ambientes, nós, vejam aqui comigo, maintain at least one meter, three feet. Distance between yourself and you one. Então, é importante manter uma distância mínima de um metro entre você e alguém. E quando você tiver a oportunidade de tomar a vacina, quando for a sua vez, não se esqueça. Take vaccine or shot. Então, tome a vacina. Porque este será o melhor meio de proteção contra este vírus. Ok, students? Let's go! What are you going to learn today? Então, qual vai ser o foco da nossa aula de hoje? Nós vamos utilizar os conhecimentos da língua inglesa para falar de si e de outras pessoas, explicitando informações pessoais e características relacionadas a gostos e rotinas. Além disso, vamos construir e ampliar repertório lexical relativo ao contexto social do estudante para interação em classe, conforme a complexidade dos vocálogos. Não se esqueçam que organizar o nosso caderno de inglês é importantíssimo. Escreva aí o nosso cabeçalho. School, o nome da escola onde você estuda. Student, o seu nome. Grade, a série que você estuda. Date, a data de nossa aula de hoje. Teacher, o nome de seu professor, de sua professora. Abaixo do cabeçalho, escreva o tempo, o tema. Welcome to 2021. Sejam bem-vindos ao ano letivo 2021. Segue também mais algumas tips, dicas de organização do seu caderno. Quando você for fazer atividade de classe, coloque o título Class Ecclesiastes. Quando você for realizar atividades de casa, os nossos desafios, escreva o título Homework. E aquelas dúvidas que surgem durante a aula, que é muito natural e que você precisa tirar essas dúvidas, escreva o título Doubts. Ok? Let's go! Para começar, escreva no seu caderno esse questionamento, que a partir dele, nós iremos construir os conhecimentos na nossa aula de hoje. Como você pode falar sobre suas informações pessoais em inglês? Como você pode falar, pode expressar, a respeito das suas informações pessoais em inglês? Você se lembra? Escreva em seu caderno, em inglês ou em português, tudo o que você consegue lembrar a respeito deste tema. O que você aprendeu durante o seu período escolar? Como expressar, como falar em inglês sobre as suas informações pessoais? Ok? Let's go! Ao chegar na escola, é importante que a gente se lembre daquelas palavrinhas que a gente precisa utilizar para a boa convivência social. Em inglês, são as palavras mágicas. Então, vamos falar sobre ser polite. Então, vamos falar sobre como nós podemos ser mais gentis com as pessoas com as quais convivemos. E algumas palavrinhas são fundamentais. Vamos aprender em inglês? Let's go! Please! Por favor! Sorry! Desculpe! Sinto muito! Vamos agradecer, utilizando a expressão E responder ao agradecimento 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 Ok, estudantes? Repet, por favor! Por favor! Por favor! Thank you! E responder ao agradecimento Além das magic words, é importante também para a boa convivência social utilizarmos Greatest and farewell Expressões de cumprimento e despedida For example Hello! Hi! Que são expressões mais informais E correspondem ao nosso oi Na nossa língua Mas se a gente está numa situação De formalidade na sala de aula Pela manhã Good morning Pela tarde Good afternoon Good morning Pela manhã E pela tarde Good afternoon E para nós nos despedirmos Goodbye Bye Or bye bye Existe também esta possibilidade Mais informal See ya Até mais A gente se vê Ok? Caso Você precise cumprimentar alguém À noite At night Você pode utilizar a expressão Good evening Quando você chega em determinados ambientes Good night Para despedida Então há essa diferença Do boa noite em inglês Good evening Quando você chega em determinado local Good night Para despedida Ok, students? E é importante também A gente se preocupar com o outro Sempre perguntando como ele está O WhatsApp Então, ao utilizar essa expressão O WhatsApp Você está demonstrando Uma preocupação Com o estado da pessoa Ok? E lembrando que Em tempos de pandemia O cumprimento É como está espelhado Aqui na imagem Devemos evitar O contato físico E o toque Em objetos E em pessoas Ok, students? Não deixem de seguir Essas dicas Para que o nosso retorno No ensino híbrido Seja bem sucedido Let's go! Ao começar A nossa aula de inglês É importante Utilizarmos Algumas expressões Para que a nossa aula Fique mais dinâmica E mais fluente So, now Let's talk about Class comments Então agora Vamos falar sobre Alguns comandos Que a gente pode utilizar Na sala de aula Se você quiser Pedir permissão A professora Para beber água Você pode usar Esta expressão May I go A drink of water Eu posso beber água Se você quiser Ir ao banheiro Bathroom Você pode perguntar Desta maneira Can I go To the bathroom Please? Posso ir ao banheiro Por favor? Lembrando Que nós não poderemos Sair muitas pessoas Da sala de aula No mesmo momento Para evitarmos A aglomeração Ok? E as dúvidas Que surgem Durante a aula I have a question Teacher Eu tenho uma pergunta Professora Se você quiser saber Alguma palavrinha Em inglês Que você não se recorde Naquele momento Você pode perguntar Utilizando esta expressão How do you say Professor In English Como posso dizer Professor In English Mas se for Ao contrário Caso você Não saiba O significado De alguma palavra Você pode utilizar Esta expressão What does teacher mean? O que significa Professora? Caso você Não entenda Alguma coisa Que a sua professora Explica Ou que seu colega Disse Que é muito natural Durante a aula Você pode utilizar Estas duas últimas Expressões do slide I sorry I don't understand Sinto muito Eu não entendo Or Could you say that again? Você pode repetir Novamente Ok students Então Usem essas expressões Em sala de aula Para você Ficar cada vez mais Fluente na língua Let's go Self introduction Então vamos agora Lembra da primeira Pergunta que eu fiz Logo no início da aula Vamos ampliar O seu conhecimento A partir Daquela Daquela aprendizagem Que você já construiu Sobre como você Se apresentar Em inglês Let's go Hoje nós vamos conversar Um pouco com esta personagem De nome Betsy E Betsy está se apresentando Para nós E ela diz assim Hi I'm Betsy I'm 12 I'm in 6 I live in Salvador But I was born In Feira de Santana City I miss it a lot Who are you? Então Betsy diz Que ela tem 12 anos Ela está na sexta série Como vocês Ela mora em Salvador Mas ela nasceu Mas ela nasceu aqui Na nossa cidade Em Feira de Santana E ela sente Muita falta de feira Ok? Who are you? Quem é você? Então Betsy está nos convidando A nos apresentarmos Para que ela nos conheça E é importante Caros estudantes Que a gente se conheça Um pouco mais No primeiro dia de aula Não é verdade? Então agora Eu coloquei aí Na tela Cinco perguntinhas Em inglês Para que vocês Respondam no seu caderno Então Copiem no caderno As questões E respondam Eu vou dar um tempo Para vocês Porque a gente Precisa se conhecer melhor Question number one What's your name? Number two How old are you? Number three Where do you live? Number four What neighborhood do you live in? Number five What's your neighborhood like? Number one Pergunta sobre o seu nome Questão dois A sua idade Questão três Onde você mora? Questão quatro O bairro onde você mora? E a questão cinco Quer saber Como é o seu bairro? Abaixo dos questionamentos Eu trago uma tabela Com algumas sugestões De adjetivos Que vocês podem utilizar Para caracterizar o seu bairro What's your neighborhood like? Como é o seu bairro? Você pode utilizar A expressão Noise Barulhento Pleasant Agradável Quiet Tranquilo Exciting Emocionante Large Grande Modern Moderno Or ancient Antigo Mas você não deve se limitar a isto Utilize o dicionário físico Ou dicionário online Para ampliar o seu vocabulário Ok? Então vou te dar um tempinho Para você responder Essas perguntas Let's go Eu vou te dar um tempo Eu vou te dar um tempo Ok Ok Vamos lá E aí Ok, estudantes. E então, você conseguiu responder todas as perguntas? Então, vamos agora checar, fazer uma espécie de autocorreção para ver se vocês conseguiram entender todas elas. Ok? Just a moment, please. Só um minutinho, por favor. Então, nós temos aqui essa atividade interativa. E o link dessa atividade ficará disponível no canal da Seduc no YouTube. Caso você tenha acesso à internet, você poderá respondê-la várias vezes acessando o link. Ok? Então, a nossa tarefa é Answer the questions about you, que foi o que eu pedi para vocês anteriormente. Ok? Então, esse é um painel e nós temos aqui os questionamentos que eu pedi para que vocês respondessem, para que a gente possa se conhecer um pouco mais. E nós temos as respostas. Mas nós iremos responder essas perguntas com base na realidade do Peter. Ok? Então, what's your name? Peter responde, I'm Peter. How old are you? Aquela perguntinha que a gente utiliza para saber a idade. Então, qual é a idade de Peter? I'm 12 years old. Lembrando que essa expressão years old está dentro do parênteses, porque não é obrigatório o uso dessa expressão. Então, você pode utilizar ou não. Ele poderia simplesmente dizer, I'm 12 or I'm 12 years old. Ok, students? Where do you live? Onde você mora, Peter? Peter responde, I live in Feira de Santana. So, Peter, what neighborhood do you live in? Então, qual é o bairro? Em qual bairro você mora? Peter diz, I live in Conceição. Eu moro na Conceição. Another question. What's your neighborhood like? Como é o seu bairro? Então, ele utiliza essa expressão, pleasant. It's pleasant, é agradável. Então, deixo aqui para vocês três perguntas que não foram trabalhadas durante a nossa aula como desafio para vocês pesquisarem e responderem. Primeira, where are you from? De onde você é? Quer saber a sua origem? I am from Jacobina. Eu sou de Jacobina. What's your favorite subject? Qual é a sua disciplina favorita? My favorite subject is English, of course. Então, a minha disciplina favorita é inglês. What are your interests? Quais são os seus interesses? I like movies and books. Eu gosto de filmes e livros. And you? Então, fica esse desafio para você responder. Ok, students? Let's go! E chegou o momento do nosso desafio. Let's practice. Ok? Como a nossa aula hoje foi introdutória e nós precisamos nos conhecer um pouco mais, eu gostaria de te conhecer a partir desta tabela. Feel in the chart about you. Ok? Preencha esta tabela sobre você. Personal information. Informações pessoais. Name. Seu nome. Last name. Seu último nome. O seu sobrenome. Age. A sua idade. Profession. A sua profissão. I'm a teacher. And you? You are a student. Ok? Interests. As coisas que você gosta de fazer. And favorite subject. A sua disciplina favorita. Ok? Então, não deixem de responder o nosso desafio, porque ele vai te ajudar a aprender um pouco mais a língua inglesa. Let's go! E chegamos, então, ao final de nossa aula de hoje. E eu deixo para vocês esta mensagem. If at first you don't succeed, try, try again. Então, se você não conseguir sucesso em alguma coisa na vida, ou no trabalho, ou na escola, ou nos relacionamentos, enfim, em tudo aquilo que você coloca como meta para alcançar, nunca desista. Never give up. Try, try again. Tente, tente novamente. A persistência é a alma do sucesso. Ok, students? See you next class. Vejo vocês na próxima aula. Bye! Vem 4 Most Sel Won! Vem 4 Ou be ovid 45 E vai k êm 2 Vem 5